Música Aqui no Pará, nós saímos daquele ponto de aguardar o poder público e de colaborar com o poder público, se apropriar da coisa pública. Música A viagem foi muito gratificante, porque a gente teve a oportunidade de conhecer as experiências, de trocarmos, de compartilharmos experiências com o Instituto PDR e o Instituto Humanitas 360. No primeiro dia foi possível conhecer o projeto Catamor, que é um projeto voltado para a redução de danos ambientais, sociais e econômicos em relação à má gestão do lixo da cidade, que vai desde o aumento da renda do próprio catador, como também uma força-tarefa da sociedade para reduzir os danos. Não é um projeto isolado, está articulado à rede Nossa Belém em prol do desenvolvimento justo e sustentável da cidade e engloba várias parcerias, como o Reciclar Mais, do Instituto Alacháster, que busca aumentar o verde da cidade. A rede Nossa Belém tem uma atuação muito forte na área de segurança pública, que não pode ser pensada apenas na prisão. Existe também a preocupação com os caminhos de retorno do indivíduo em conflito com a lei, a sociedade. E a COSTAF foi vista como um belo exemplo disso. Mulheres dentro de um presídio, fazendo um trabalho muito bonito, de qualidade, gerando renda e oportunidades e sonhos para que elas possam retornar à sociedade. E essa cooperativa, ela foi um remédio na minha alma. Me ajudou muito. Quando eu soube da existência dela, eu falei, então é para lá que eu vou. O que me faz continuar é quando eu encontro uma dessas mulheres na rua e elas me dizem que elas estão vivendo e sobrevivendo e sustentando essa família com o que elas aprenderam aqui dentro. Em Santarém, foi possível conhecer o movimento Pacto Estudantil pela Educação, onde se viu uma grande mobilização da sociedade, dos pais, dos professores e dos estudantes em prol de uma melhoria, levando demandas qualificadas para o Ministério Público. O aplicativo, ele ajudou e ajuda bastante a gente ter noção, né, e principalmente para o Ministério Público saber o que realmente é servido na escola. O Observatório Social de Belém é uma associação para promover a educação fiscal, mostrar a importância do imposto que nós pagamos. Isso nós fazemos através do monitoramento da gestão pública do município, do gasto público. O Observatório traz uma solução e um meio e um conjunto de sonhadores para fazer essa transformação de uma realidade. O Banco Comunitário Tupinambá, o primeiro banco da Amazônia, que já tem sete anos, é dentro de uma comunidade muito carente, mas que conseguiu vencer diversos desafios, como, por exemplo, internalizar a renda. A gente começou o Banco Comunitário através da mobilização da comunidade. Fizemos dois tipos de crédito, um em produção para os empreendimentos e um em moeda social. A estratégia é colocar um recurso dentro da comunidade, um dinheiro, que circule e faça que essa economia fique aqui dentro. Esses projetos não são isolados. São projetos que, tomados isoladamente, parecem que têm apenas um foco e não dialogam. Mas, pelo contrário, estão todos conectados em rede. Esse que é o diferencial. Não se fala apenas em uma pessoa, se fala em uma rede. Se a gente fizesse um contraponto com a famosa máfia, a máfia siciliana, a gente pode falar que em Belém e no Pará está surgindo uma bênfia. Se existe uma máfia para cometer crimes e semear a morte, existe uma bênfia para semerar o bem e cultivar a vida.